Olá pessoal, meu nome é Kevin e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pessoal, estou aqui no escape... No escape... No supermercado. Então vamos lá. Olha pessoal, estão morrendo aqui pessoal. Estão morrendo. Dá um pulo aqui. Isso, conseguimos pessoal. Ui, 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 conseguimos pessoal. Por enquanto está fácil pessoal. Porque vai ter uma chance que vai ficar bem difícil pessoal. Ai, ai não pessoal. Eu caí. Vai, vai, isso. Conseguimos. Conseguimos pessoal. Agora eu vou... Hã? Não tem que ver. Por aqui. Depois vai... E pula por aqui. Não. Ai não pessoal. Eu caí. Peraí, agora eu vou... Pessoal. Vamos certinho. Certinho. Ai pessoal. Foi. Vamos apertar o checkpoint aqui pessoal. Dá esse pulo? Não. Ah, entendi. É aquele lá de velocidade. Peraí pessoal. Nossa pessoal. Eu sou muito ruim esse daqui de... Que é esse negócio de... Ui, nossa pessoal. Quase. Feio quase. Peraí. Vai dar um pulo. Nossa pessoal. Nossa pessoal. Esse daqui eu acho muito difícil pessoal. Nossa. Não, 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 não. Não vou conseguir pessoal. Ai, consegui pessoal. É. Pronto. Consegui. Pode ter checkpoint. Agora vamos. Ai, cai. Nossa pessoal. Vai ter que dar uma volta? Não. Por aqui. Por aqui. Podia pisar? Não sabia que podia pisar pessoal. Vamos. Isso daqui. Não sei porque tá aqui. Aí pessoal. Ah, era pra pular aqui? Não sei. Não sei, pessoal. Era pra pular aqui? Era pra ir por outro lugar? Não, pessoal. Ah, acho que é por aqui mesmo. Agora, aqui eu não sei onde é que vai, pessoal. Pra subir lá em cima? Não sei. Ah, acho que é por aqui, não é? Eu sei que tem que subir ali em cima, pessoal. Ai, que pessoal. Nem vi, pessoal. Isso daqui. Agora vamos, pessoal. Nossa, pessoal. Parece que aqui pode encostar, pessoal. Aí. Esse daqui pode encostar. Não sei, pessoal. Então, vamos, pessoal. Esse daqui, se eu cair, eu caio lá embaixo. Por isso que eu vou ficar com medo. De cair lá embaixo. Aí, agora vamos escorregar pelo escorregador. Cair na piscina de bolinha. Aí, conseguimos, pessoal. Checkpoint. Aí, pessoal. Fono. Aí, pronto, pessoal. Pronto. Agora, tem uns negócios aqui. Não sei o que que é. É um, parece um negócio de baralho. Esse daqui. Agora, esse daqui, eu não sei, pessoal. A gente tem que pegar o checkpoint lá na frente, pessoal. Então, vamos pegar. Aqui, pegamos, pessoal. O checkpoint. Agora, aqui. Labirinto. É isso, labirinto? Labirinto, pessoal. Beleza, então, pessoal. Labirinto. Tomara que esse labirinto não seja muito difícil, pessoal. Pra nós poder passar rápido. Ai, pessoal. Eu sempre se perco no labirinto. Verco sem saída. Por aqui, perco sem saída. Por aqui. Aí, achei, pessoal. Ai, pessoal. Eu voltei pro mesmo lugar. Não, pessoal. Eu voltei pro mesmo lugar, pessoal. Nem acredito nisso. Peraí. Por aqui não tem nenhuma caminha, né? Não. Por aqui, será não? Não. 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 Pessoal, onde que é essa saída, pessoal? Eu não tô achando essa saída, pessoal. Nossa, pessoal. Tô todo mundo de cara com essas coisas. Aqui também não é. Será que é uma passagem secreta, pessoal? Pessoal, vamos lá. Labirinto. Não é pra clicar em nada. Por aqui não é pra atravessar. Não sei se é uma passagem secreta. Será que um menino lá que apareceu lá? Pessoal, quando pegou o checkpoint. Será que ele falou alguma coisa? Pessoal, vamos ver. O que ele falou? Parece que ele tá não falando nada. Eu não sei, pessoal. Agora acho que eu vou ter que procurar aqui, né, pessoal? Será que é pra pular aqui? Será que dá pra mim ver alguma coisa? Puxando a câmera assim. Acho que assim depende de alguma coisa, pessoal. Aí, vamos ver, pessoal. Mais ainda, pessoal. Será que não tem como fazer mais? Não. Vamos ver onde é que fica a pular. Porque fica ali, pessoal. Vamos ver lá, pessoal. Então... Vou atravessar aqui, pessoal. Bom, pessoal, não... Bom, pessoal, não... Peraí, pessoal. Mas então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra eu não perder nenhum vídeo e nenhuma aventura aqui do canal. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau.